E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Prova do Show Games. Estamos aqui com o nosso FIFA 18 aqui, galera. E chegou a tão esperada, tão sonhada a hora aqui pra seleção belga, né? Final da Copa do Mundo da Rússia 2018 contra a poderosíssima Alemanha. A Alemanha já de trocentas finais, vários títulos, quatro, né? Pode ser que ela empate com a seleção brasileira. Então, em homenagem à seleção brasileira, não vamos deixar isso acontecer. Eu prometo que eu vou impedir a Alemanha de ganhar o quinto título. E eu vou mostrar pra vocês aqui, galera, como que foi o nosso caminho até a grande decisão com a Alemanha, né? Foi bem complicado. Ali, os jogos que pareciam mais fácil. Deu trabalho lá, Bélgica e Senegal 3x2. Depois, quanto à seleção brasileira, 3x1. Mais um placar ingrano, foi um jogo muito difícil. 2x0 a Bélgica em cima da Rússia, né? E aí chegou a grande decisão. E já a Alemanha, por sua vez, meteu 4x1 na Suíça, 2x1 na Polônia e 2x1 na Dinamarca. Lembrando que a Dinamarca ficou em terceiro colocado. Venceu os anfitrões por 2x1. E, galera, infelizmente, a Bélgica perdeu o carrasco. E a Nick Ferreira carrasco pra grande decisão. A Bélgica confirmou que ficará sem carrasco por 7 meses. O período de recuperação previsto por lesão. Tomara que isso não aplique-se lá no nosso modo de carreira, né, galera? Já pensou no Atlético de Madrid? Ah, não. Ainda bem que lá não tem nada a ver. Galera, então vamos tirar ele aqui, ó. Vamos colocar o De Bruyne ali como armador principal. E o que eu faço aqui? Vou pôr o Naigolan. E aí vou colocar pro banco o Dembélé. Olha lá o Lukaku. Tá com uns paradrapinhos ali, né, o Band-Aid. Vou colocar ele no banco. Vai que ele pode entrar no segundo tempo. A gente precisa de um cara pra bola aérea. O Lukaku vai ficar colocando aqui no lugar do Siman. Já tem zagueiro ali. E é isso aí. Tá aí, lendário 6 minutos. Tempo bom. E início às 18 horas, galera. 18 ou 19. Dá pra 18. 15 de julho. Chegou, galera. A tão esperada final. Bélgica e Alemanha. Deu decisão, né. Europeia na final da Copa. Não tem nenhum sul-americano. Lusnick Stadium. Inaugurado em 1956. Capacidade para 80 mil pessoas. Esse estádio é o maior da Copa. 80 mil pessoas. É um bom público, né, galera. E com certeza vai estar lotadinho. Metade e metade, né. Tá aí no detalhe. O Kevin De Bruyne. Um candidatíssimo. Seríssimo. A craque da Copa. E do outro lado tá o Ozil. O Mesut Ozil. Também outro craque da Copa, né. Tem vários gols. Muitas assistências. São duas grandes seleções. Num belo estádio. Num país muito gelado. A Rússia. Em Moscou. Direto da capital. A final da Copa do Mundo. 2018 pra vocês, galera. Hashtag aí. Bélgica na cabeça, né. Ó. Teve ali um inscrito. Que agora eu esqueci o nome dele. Você vai me desculpar. Por favor. Me desculpa. Tá aí ela. A grande taça da Copa do Mundo. Quem será que vai ganhar, hein. Ele deu o inscrito falando no comentário que vai ser 2x0 pra Bélgica. Será, galera, que ele vai acertar? Vamos ver, né. Vamos esperar. Tomara que sim. Tomara que a Bélgica possa vencer e vencer bem a Alemanha. Só que vai ser bem difícil. Tá aí o Eden Hazard. Capitão número 10. Será que ele vai erguer a taça, galera? Matiuai. Entrou no rabo de foguete com a contusão do Lukaku. Mas se deu bem. Fez gol. Foi muito importante. Tá aí o Timo Werner, um dos artilheiros da Copa. Ózio também, um dos artilheiros. E assistente. O Sané, o Müller, o Kedira. Vários grandes jogadores, galera. Seleção alemã. É muito. Estou sentindo falta. O Henrikant está ali, ó. Então, olha lá. De novo a taça. Quer dizer que o Toni Kroosz... É, o Toni Kroosz está no banco, galera. Você vê como que a seleção alemã é um grande time. E não tem vaidade. Toni Kroosz vai começar no banco. Não estou vendo ele ali, ó. Com certeza vai entrar no segundo tempo, né. Mas não está desde o início. Tá aí o... Sensação, né. Jotilou. Será que ele vai colocar o narizão, galera? Acho que não, né. Tá aí o goleiro Courtois. Os lateral direitos. Meunier, Kompany, o Zaguirre, o Vertonghi, o Derweyland. Meio de campo na England. De Bruyne na armação. E Witzel na contenção. Na ponta direita, Mertens, Batshuay no centro. E Hazard na esquerda. O capitão do time. Bela seleção, né. Da Bélgica, o grande jogador. Olha o Neuer, o monstro goleirão. Kimmich, Muateng, Matt Hummels e Héctor. Henrik Kahn, Kedira, fechando ali os dois volantão. O Müller na direita. O Ozil e o Sané na esquerda. E o Timo Werner no ataque. O 4-5-1. Bem distribuído ali da Alemanha. Começa o primeiro tempo pra vocês, galera. Se inscreve e deixa o like. Olha a bela bola. Perdeu. Henrik Kahn, já fica com ela. Kedira. Tocou pra Kimmich. Olha a bela tomada. Batshuay partiu pra cima. Olha o De Bruyne. Tocou bem. Batshuay. Será, galera? Será que já viu o primeiro gol do comeceiro? Prozamento. Tira, zaga alemã. Boa bola. O Sané. Tocou de volta com o Kedira. Na frente pro Timo Werner. Se livrou da marcação. Tocou na frente. O Ozil. Olha o chute pra fora. Cara a cara com o Portuari. Perde a oportunidade. Olha que defesaça. Não perdeu nada, galera. O Portuari que defendeu. O monstro Portuari. A gigantou na frente do Ozil. Olha o cruzamento. Tira de la zaga. Mas o rebote ainda é da Alemanha. O Kedira. Ele não sabe o que fazer com a bola. Tocou o passareiro. Passou. Ozil. Nossa, ainda bem que você não tinha. Olha o Batshuay. Tocou bem. De Bruyne. Do jeito que ele gosta. Jogou no linha de fundo. Olha o chute. Travado no RH pelo Hummels. Escanteio pra Bélgica. Boa bola. Olha o escanteio. De cabeça. Batshuay cabeçou torto pra fora. Olha o Hazard. Na ponta esquerda. Do jeito que ele gosta. Levou pro drible. Tocou o De Bruyne. No rebote. Olha lá que bobeira. Olha o chute. Defesaça do Mayer. A bola bateu na zaga e voltou pra ele. Defesaço aí. O Mertens vai tomando o cartão amarelo por uma falta anterior que ele fez. Três Mertens. Cartão amarelo pra ele. Olha lá. Nossa, ele pegou o ozinho. Olha o escanteio marcado. Jogou no meio. Mayer sai nela. Olha o lance lá. Dá o chute e gola sul. Goal. Aleluia. Timo Werner. Um dos artilheiros da Copa. Um lance rápido. Olha na repetição. Toque ali. Ele se livrou da marcação. Deu bobeira ao Vertogen. Abriu espaço aí. Ele é mortal. Chute cruzado de esquerda. Courtois não teve chance. Uma pancada pro fundo do gol. 1 a 0 Alemanha. A Bélgica agora vai complicar a situação da Bélgica. Olha lá. Quase que perde a bola. Ele toca. Olha o Zil. Tocou o Henrican. O Zil. Olha lá a lapada que deu. O Vertogen. Meu Deus. Não foi o Vertogen, não. Foi o Oderweiland. E já vai tomando o cartão amarelo. Vai complicando a seleção belga. Vai ficando difícil. 27 do primeiro tempo. Olha o cruzamento. Tira de lá. Witzel fica com ela. Olha o Hazard. A Bélgica tá desesperada. Tenta alguma coisa. Não soubeira. Olha lá. O Hazard tentou cruzamento. Fica tranquilo com o Noia. O Leirão alemão. Cata muito, hein. Agora a Alemanha com o Sené. Tocou bem. Olha a tabelinha. Ainda sobrou com ele. Veio o chute na frente. Defesação do rebote. Tira em cima da linha. Sobrou ainda com a Alemanha. Pressão dos alemães. Boa. Tira essa bola daí. Tira essa bola daí. Olha o contra-ataque. Olha o Mertens. Belo lance. Belo drible. Bate o ar. Tocou no meio. Olha a troca de passes. Deboine. Tenta se livrar da marcação. Tocou na frente. Pode ver o chute, não. Cruzou no meio. Tocou. Olha o gol. Que isso, Noia. Defesaça do monstro. A bola mostrando. Não entrou, galera. Aí o sistema aí. Que verifica se a bola entrou ou não. Legitimamente não entrou. Sem gol está marcado. Mas que absurdo de defesa do Noia. Pena que você aí cortou o lance lá. A repetição. Olha o escanteio de cabeça. Noia eu fico com ela. Monstro. O Bruno vai sentir. Já vai ser difícil jogar contra a Alemanha. Ainda fazer gol nesse cara. Olha a bola. Azar. Belo. Passa de calcanhar. Calmeunier. Se livrou bem. Tava na esquerda. Cruzou. Bate o ar. No rebote. Tocou de cabeça. Bate o ar. Gol. Assum. Gol. Gol. Só assim vai fazer gol nesse mesmo. Vamos lá. Uma bola rebatida ali. Na frente dele o Bate Chuaia empurrou com força pra dentro. Um ano no empate. Olha lá. De cabeça. Antes do... Olha só. O rapa que ele deu no Bate Chuaia. Olha só. Quase que ele consegue fazer a defesa. Esse cara é monstro. Demais. Bate Chuaia faz o gol. Será, galera? O menino entrou com um rabo de foguete. Como quem não quer nada. Todo mundo achando que ele ia tremer na base. O cara faz o gol do empate. Na final. Tá aí. Tudo igual. Um a um. Olha. Belo lançamento. Se livrou bem. Pode ser o último ataque do primeiro tempo. Olha o Hazard. Vem atuando. Jogando bem. Ele chute. Não é golão. Chutou em cima do Bate. Não. Tá difícil chutando cara a cara com ele. Imagina. Assim. Esse chutinho fraco. Termina o primeiro tempo. O empate para a Bélgica veio na hora certa, galera. O torcedor fica mais confiante. O Neuer e o Boateng ali estão discutindo ali a relação. Aí o De Bruyne. Um pouco apagado, né? Mas a gente tem que entender porque a marcação tá forte. Vai começar o segundo tempo pra vocês. Um a um. Bélgica e Alemanha. Alemanha já tocando a bola ali no meio. Passe. Olha o Hazard. Se livrou da marcação. Ficou sozinho na ponta. Pode vir. Vai chutar cruzado. Vai cruzado. Vai fazer o quê? Adiantou a bola. Onde você vai, Hazard? O que você fez? Olha o Nengolando. Olha o passe. Tocou na frente. Olha o chute. Rebatando a zaga no rebote. Bate de novo na zaga e vai pra escanteio. Tá saindo o Henrican. Olha aí, ó. Quem que tá entrando? Tone Cross. 54 segundos tempo. Lá vem escanteio. Olha o cruzamento de cabeça. Tira a zaga alemã. Sobrou ainda. Pode vir cruzamento. De Bruyne. Sané se jogou na frente e vai dar contra-ataque. Olha o perigo. Timo Werner. Tocou bem. Ozio. Vai lá. Tá esperando a passagem. Tocou. Agora achou a bola pro Sané. Não tem pedido não. Vai ver o chute. Defesaça. Tira o Sané. Olha a atrapalhada do Courtois. Tira de lá. Tô até atrapalhado. Tá difícil o negócio. Olha o Bitzer. Tô tentando achar espaço. Olha o chute. Bateu. Não é bote de cabeça. Sobrou o Mertens. Defesaça do Neuer. Olha o Hazard. Pouco pra trás. Pode sair chute. Rasga de lá o zagueiro. Olha a Alemanha. Lançamento na frente. Pra Miller. Belo domínio. Cruzou. Curtou. Fica com ela. Para o Witzer. Tocou bem. Lançou na frente. Para o Hazard. Vai fazer o que, Hazard? Vai pegar a bola de novo. Não é? Cruzou de cabeça. Pra fora. Tentou a cabeçada. Foi por cima. E foi pra fora. E é escanteio, né? E bateu na zaga. Olha lá a cobrança. Jogando pra ele. Vai fazer mais ainda o nome dele. Olha a troca de passe. Mertens. Rebote ainda ficou com a Bélgica. Belo toque. Olha lá. Pode sair agora. Não marcou foto não, hein? Fiz antes que não foi nada. Boa roubada aí agora. Olha. Bateu aí. Chutou em cima da zaga. Vai pra escanteio? O que que vai acontecer? Olha lá. O Nengolão vai ser pra entrada do Felaini. O Goretzka vai entrar no lugar do Kedine, hein? Vai vir com tudo a Alemanha agora. Tirando o marcador e colocando, né? Um jogador de ataque. E aí vai entrar no Felaini no lugar do Nengolão. Olha a Bela. Troca de passe. Debuini. Tocou bem aí pra Hazard. Na ponta esquerda. Pode ser agora. Quem sabe? Não. Tá reclamando de pênalti, mas não foi nada, monstro. Aí o Lukaku vai entrar no lugar do Batshuayi. Michi Batshuayi vai sair no autor do gol de empate. Pra entrada do Romelu Lukaku. Quem sabe o Lukaku faz o dele e garante o título. Depois de ter ficado de fora praticamente a Copa inteira. Por contusão, hein? Olha o escanteio. Tirou de lá no rebote. Veio o chute, meu Deus. Na rede pelo lado de fora. Olha lá. Vai saindo o Werner. A entrada do Lars Stinder. Um atacante pelo outro, né? Olha o troca de passe. Debuini. Tocou bem. Lukaku. Passou. Olha o chute. Que defesa absurda. Outra desse monstro do Neuer. Olha no rebote e vai pra lateral. Que isso, Neuer. Olha o azar. Melo torto. Tocou bem. Debuini. E agora? O que vai fazer? Esperou a passagem. Tocou para o Carco. Debuini de novo. Tocou lá na ponta. Mérteis. Ajeitou pro meio. Olha quem ela tinha colocada. Gol. 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 Gol da Bélgica. É o gol da virada. O gol que pode ser do título. Aos 84 minutos do segundo tempo, a Bélgica vira pra cima da Alemanha. Bela troca de passes. Olha que ajeitado do Mertens. Que chute. Só assim pra tirar desse monstro do Neuer. Olha isso. O Fela ainda atrapalhou a visão do goleiro. E quase que ele chegou, galera. Quase. Você tem noção? Eu faço gol desse tipo direto. Os outros goleiros não chegam nem perto. Mas esse monstro do Neuer aí, a mão dele foi quase lá, cara. Quase tirou esse gol. Mas não importa. Não tirou. E a virada da Bélgica, 2x1 em cima da Alemanha, tá perto do título, galera. Não vai ser de 2x0, mas na valenda. Olha o Fela ainda. Tocou bem. De Bruini. Agora abriu a porteira. Será? Olha o Miralazzo. Olha o chute. Chute por cima. A chance de acabar com a partida. Olha a cobrança. De tiro de meta. Olha o Lukaku, tá atento. Ali, voltou. Olha o Neuer. Olha a cagada do Neuer. Lukaku no chute. Boa do título. Agora não vem pra mão. Falta só 20 segundos pra acabar a partida. O Neuer que foi monstro a partida inteira. Olha o que ele fez. Deu o título pra Bélgica. 3x1. E o iluminado Lukaku saiu do banco depois de estar machucado nas 4, 3, 4 partidas. Não me recordo. E veio e fez o gol. Que pode ser o do título, com certeza. Mas acabou. A Bélgica é campeã do mundo. Os alemães ficam sem acreditar, sem entender. Mas a Bélgica vai levantar a taça. Aí o choro do Sané. Primeira Copa do Menino. Chegou a final. Mas é a Bélgica, pela primeira vez na sua história, que vai levantar o caneco, galera. Aí a vibração, a comoção dos jogadores merecido. Jogamos demais. Aí o Hazard. Último a subir pra receber a medalha. E vai erguer, galera. A taça do mundo. A Copa do Mundo é nossa. É da Bélgica. Vencemos, galera. Cumprimos o nosso objetivo na Copa do Mundo. Olha lá o troféu. Que lindo. Aí o Kompany, que era o capitão. Depois o Hazard virou e tá aí. Um, dois, três. Tá lá. Bélgica campeã do mundo. Absurdo a Copa do Mundo que a Bélgica fez. Perdeu um jogo. Só teve um empate na primeira fase. Em 3x3, depois de ter buscado nela um placar adverso. Três gols de diferença. Um 3x0. A Inglaterra meteu. E a Bélgica foi lá buscar. E tá aí o Hazard comemorando. Com muito, muito sabor. Sabor de vitória demais, galera. Tá lá. Cadê a Vata Olímpica? Olha o detalhe do estádio. Que lindo, galera. Esse detalhe aí vermelho, azul e branco aí. Nas cores da bandeira da Lúcia ficou top. Galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem. Arrepentam nos likes aí. Compartilhem com os amigos. Essa final foi épica. Épica, né? Épica, não. Épica. E é isso aí, galera. Se vocês quiserem mais Copa do Mundo, sei lá, com Egito, com Islândia. Deixem nos comentários aí. Se vocês acham que vale a pena fazer mais uma ou não. Um abraço para o Tiago Cavuca. Até mais. Valeu e fui!